. 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 Pós licença, eu acho que uns 20, uns 15 horas. Então, já tem um pouquinho mais aqui. Eu sei que vocês têm. Aqui, uma vez. Aqui, uma vez. Então, vamos começar a nossa... Começar a nossa...